Olá! Seja muito bem-vindo aqui ao canal, Lendo a Bula. A leitura seguida parcial e extraída da bula original ao da bula real é impressa que vem junto ao produto físico na embalagem. Escreva nos comentários qual parte da bula e de qual remédio você quer ouvir aqui no canal. A leitura parcial de hoje é do Gésico Du. Quando não devo usar este medicamento? Você não deve tomar Gésico Du, cloridrato de tramadol mais paracetamol, se apresentar alergia, hipersensibilidade, ao tramadol, ao paracetamol, a qualquer componente deste medicamento ou a qualquer outro analgésico opiáceo. Por favor, informe a seu médico se isso se aplica a você. A hipersensibilidade pode ser reconhecida, por exemplo, por erupção cutânea, comichão, falta de ar ou face inchada. Se algum destes sinais ou sintomas ocorrer, contate seu médico imediatamente. Você não deve tomar Gésico Du, cloridrato de tramadol mais paracetamol, se estiver tomando. Pílulas para dormir, por exemplo, hipnóticos. Medicamentos que afetam o seu humor ou emoções, por exemplo, narcóticos e psicotrópicos. Analgésicos que afetam o seu sistema nervoso central, por exemplo, analgésicos de ação central e opioides. Medicamentos inibidores da monoaminoxidase, inibidores da mal, ou se tiver sido tratado com estes agentes nos últimos 14 dias. Você não deve tomar este medicamento nas intoxicações agudas, analgésicos de ação central, hipnóticos, narcóticos, opioides ou psicotrópicos, ou se estiver em tratamento com medicamentos inibidores da monoaminoxidase, mal, ou tiver sido tratado com estes agentes nos últimos 14 dias. Você não deve tomar se tiver dificuldades respiratórias graves, com respiração lenta ou superficial. Em caso de dúvida, consulte seu farmacêutico ou médico. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado e te ajudado. Certamente você conhece alguém que tem dificuldade para enxergar e ler a bula, não é mesmo? Vem conhecer o canal, Lendo a Bula e ouça esta e muitas outras bulas. Compartilhe com seus amigos e familiares o link do canal, Lendo a Bula. Espero por vocês lá. Tchau!